Oi, gente! Hoje eu vou mostrar como colocar pelinho numa jaqueta jeans e também como fazer uma estampa super legal nas costas. Ela fica em relevo e fica parecendo uma dessas jaquetas de loja. O passo a passo é simples, só dá um pouquinho de trabalho. Olha aí! Então, eu vou precisar de uma jaqueta jeans, vou usar a tinta acripuf da linha Artitim, um pedaço de giz de tecido, linha e agulha, tesoura e pelinho. Esse pelinho sintético aqui eu comprei, ele imita um carneirinho, é super macio. Atrás ele é como se fosse uma malha e ele é bem específico pra fazer roupa mesmo. Eu paguei caro no metro, foi uns 90 reais, mas eu só vou usar 20 centímetros aqui, então vai ser baratinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir a jaqueta, né? Pegar a parte da frente ali e posicionar o pelinho só na parte da frente. Aí eu vou cortar com a tesoura embaixo. E vou recortar naquela costura ali de dentro, né? No formato da primeira costura de dentro, que é ali que eu vou costurar o pelinho. Tá vendo? E também corto no formato da gola lá em cima e do ombro. E deixo dois dedinhos mais compridos ali que a frente, né? Agora eu vou costurar, começar por baixo costurando. Então, é só ir fazendo pontinhos, cuidado pra linha não atravessar, pra ela não aparecer do outro lado. Vou fazendo pontinhos ali na beiradinha e no pelinho. Não precisa se preocupar em dobrar aí, porque o pelinho, ele espalha e nem vai aparecer a costura. E daí, vou costurar naquela costura de dentro da jaqueta também, cuidando pra não passar a linha pro outro lado, pra não dar pra ver a costura, né? Ó, depois que eu costurei tudo por dentro, tá vendo? Ficou aberto ali na frente, que tá mais comprido. Essa parte que tá mais comprida, eu vou dobrar pra dentro. Vai ser o único pedaço que eu vou dobrar, que o acabamento vai ficar bem legal. E também vou costurar ali, cuidando pra não atravessar a agulha pro lado de fora, né? Pra não aparecer a linha do lado de fora. Olha lá, não aparece a linha, fica perfeito. Feito isso dos dois lados, agora eu vou fazer a gola. Então, pra fazer a gola, eu posiciono o pelinho ali em cima. E eu vou costurar a parte de baixo ali, de dentro da gola. Então, naquele pedacinho ali perto do ombro, eu vou emendando, né? Pro decote inteiro da jaqueta ficar peludinho, sem aparecer nada de jeans. E costuro o pelinho em toda essa parte de baixo da gola. Não precisa recortar o pelinho ainda, a gente vai fazer isso depois. Então, olha só, eu costurei, toda a parte de baixo tá bem presa, eu deixei a etiqueta ali pra dentro, pra ela não ficar pinicando no pescoço. E agora eu viro a jaqueta. E agora que eu recorto o pelinho no formato da gola mesmo. E daí, vou costurar também, igual eu fiz dos outros lados, né? Bem rente, bem na beiradinha. E o próprio pelinho vai fazer esse acabamento da linha, não vai aparecer costura nenhuma. Olha só, fica certinho. Agora o pelo já tá colocado. Eu vou virar a minha jaqueta pra cuidar da estampa das costas. Então, pra fazer essa estampa escrita, primeiro eu vou fazer as linhas guias pra escrever, né? Então, a minha primeira linha, ela vai ser um arco na parte mais de cima da jaqueta. Eu vou riscando com um giz ali, faço em semicírculo, né? E as outras linhas vão ser retas. A frase que eu escolhi pra escrever é You are your only limit Que é Você é seu único limite em inglês E você pode escolher a frase que você quiser. Então, eu vou escrever ela com letra corrida E o giz não precisa se preocupar Que você pode escrever e se não ficar centralizado Que foi o meu caso ali, né? Você escreve de volta por cima e depois dá pra limpar ele Daí depois eu vou pegar a tinta Acripuf na cor vermelha E com o próprio bico da tinta eu vou aplicar e eu vou escrever por cima da minha linha de giz A minha frase Depois de secar 24 horas, vai esperar um dia pra secar Vem com paninho úmido e limpa todo aquele giz que ficou pra fora Que você errou os escritos Vai limpando com paninho Mas tem que esperar um dia inteiro Aí você vai vir com o secador bem quente No mais quente possível E vai colocar bem pertinho da tinta ali Que essa tinta vai expandir Tá vendo? Ela fica em relevo Fica parecendo uma borrachinha Fica muito profissional isso daqui Olha como ela é fininha Sem expandir E quando ela expande Ela fica bem mais gordinha Depois disso a jaqueta já tá pronta É só vestir E usar E arrasar Espero que vocês tenham gostado do resultado tanto quanto eu gostei E que aproveitem aí e façam em casa Quem curtiu pode dar um gostei no vídeo aqui embaixo E também pode se inscrever no canal Pra acompanhar os próximos tutoriais Ah, e não esquece de indicar pros amigos Pra ajudar a divulgar o vídeo aí no YouTube, tá? Um beijão e até mais!